O que é que o meu pai acha da música do Zed? Tu já viste a música do Zed? O que é o Zed? Tu já viste esta música? Acho que o meu pai nunca ouviu a música. Ei, esse é um inédito, chato. Há nove anos? Vê, vê, vê. O meu pai vê o Zed, chato. Isso foi há nove anos. Há nove anos. A vergonha da família. Vos desta música? Não sei o que diga. Ficou... The man was too stunned to speak. Foi a primeira música que fizeste? Uau, beijão! Foi a primeira música que eu fiz, é verdade. O teu pai gosta de Zed... Já viste a música do Cásio, Safira? Não. Olha aqui. Esta é a música do Cásio. O meu pai vai ouvir Safira, chato. Safira, que é o nome da filha? Não, é o nome da música. Esta é a música do Cásio. Minha doce mami. Eu quero a tua atenção pra mim. É regatão? É regatão. É regatão. Canto até ao fim. É um sacrifício ouvir isto. É um sacrifício. E a do Nuno Moura? É sobre carros, não é? É quase, é quase. Eu quitei o meu carro e tal. Mas olha lá. Dessas pessoas... Gostaste? Está melhor que a do Cásio? Não sei. Não sei. Eu quero ouvir toda a gente. Eu quero ouvir toda a gente a dizer isto é um som diferente. É ganda no Ninho. E a do Window tu ouviste, não é? A Freaky. Ah, sim. O meu pai conhece a Freaky do Window. Qual delas é a melhor? Imagina-me. Pai, melhor ou pior ou Freaky? Melhor ou pior ou Freaky? Não. É sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? São completamente diferentes. São diferentes, são diferentes. É sim. Mensagem, mensagem, mensagem. Mensagem, claro. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando, não é? Estou brincando. Mas assim, a música em si, a sonoridade e tudo, a melhor ou pior é a melhor, eu acho. É só opiniões. A Freaky é mais trefo. A Freaky é mais hip-hop. É mais comercial, é mais coisa. Mas para quem gostar de música, assim, para quem gostar realmente de música e para quem sentir prazer em ouvir música, é pá, a melhor ou pior, não tem nada a ver. Tem que sentir prazer, Chats. É bastante melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.